Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês reconhecem esse lugar onde estou, esse quartinho aqui que eu tanto amo? Sim, eu tô em São Paulo, então por isso que eu tô aqui nesse cenário lindo, maravilhoso que eu gosto tanto. Esse vídeo é um serrubo comigo, como vocês viram no título, mas eu vou tá narrando ele porque eu falo muito, mas também porque eu tô doente, tô gripada, então eu tô, tipo, segurando pra não ficar fungando aqui no vídeo. É fungando que falo? Enfim, fica uma coisa bem chata eu ficar, tipo, né, fungando. Então eu decidi narrar quando eu estiver melhor, então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de se inscrever pra gente chegar logo a 30 mil inscritos. E, bora lá! Começando esse se arrume comigo, se hidratando muito, né, e ouvindo uma música que eu adoro. Vou começar aplicando esse produtinho da Mary Kay, que ele é tipo um protetor solar, gente, e ele também hidrata muito a pele, eu adoro usar antes de começar a maquiagem. Bom, a gente vai começar pelos olhos, então eu tô usando essa paletinha aí da Jasmine Nude. Primeira vez que eu tô usando, então também tava testando ela, gente. Já pra dar o feedback, eu gostei bastante dela. Bom, resumindo o que eu fiz, só um esfumadinho mesmo com marrom e coloquei um beijinho no início da pálpebra, gente. Foi só isso, bem simples mesmo. Vocês vão ver que a maquiagem é bem simples, porque era uma festa, assim, de tardezinha, sabe? Ah, e também eu dei uma esfumadinha embaixo da linha d'água, tá? Não dentro, embaixo, com marronzinho. Aí ali tô aplicando o rímel da Vult, que eu amo, então eu não colei cílios, já que era tipo de tardezinha, eu coloquei um rímel. A pele. Ruby Rose, esse primer que eu adoro. Logo em seguida, vim com essa base, que é um corretivo e base, né, 2 em 1 da Louis Ansi, que eu sou apaixonada e é super baratinho, gente. A coisa, tipo, aqui na minha cidade eu pago 11 reais nas lojinhas. Esse sexteto da Ruby Rose. E sim, gente, eu passei o corretivo depois da base, eu nunca faço isso, mas eu tava sentindo que eu tava com muita olheira, assim, tava me incomodando as olheiras. Aí eu precisei dar uma reforçada ali nessa cobertura. Também fiz um contorno em creme, que eu geralmente nunca faço, mas eu gostei bastante do resultado. De blush, tô usando esse também da Jasmine, que é o mate de amor, e ele é bem bonito, assim, eu gosto bastante dessa corzinha que ele dá, tipo, de saudável, sabe? Logo em seguida, vem o iluminador da Louis Ansi, que eu amo! Batonzinho, esse aí é da Mary Kay, se eu não me engano. E olhem só o resultado. Gente, o cabelo vai ser assim mesmo, eu fiz Babyliss. Aí eu coloquei esse brincão, né? E, bom, vamos pro look. Não vai dar de ver direito, porque eu tô sozinha em casa, não tem ninguém pra gravar pra mim. Mas essa blusinha, que é tipo uma blusa, meio que um casaquinho, assim, eu gosto, mas eu não gosto desse buraco, eu acho que eu não devia ter esse buraco aqui, mas tudo bem. Bom, essa calça que eu amo, ela é, tipo, rasgada, eu falo que ela parece, tipo, Hulk aqui, porque ela é rasgada assim, eu gosto bastante. E a minha bota preta. Então, é basiquinho, porque é basiquinho, até porque é uma festinha que vai ter agora, finalzinho de tarde. Então, eu acho que o look tá adequado. E a maquiagem também, não fiz nada demais também, gente. Se vocês gostaram, querem mais vídeos como esse, não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações, que é muito importante. E me sigam no Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo. Um beijo e tchau!